Let's go papai Asga Joga seu show e o japa Ouviu Asga Pelo pedinho foda, passa nenhum foda Para a sorte, cuspido de vampira Quando viu o meu malote O tia, a loira e o a morena Que escutaram, queriam, e eu vou Mano, vai O Italo de Pugaçóis Gostou a manhã para que tu saia do empate Vai ter espaço pra todos que vêm Eu e eu vou tocar o piru, mas Relaxa, relaxa Fala de dinheiro, rei, todo Encaixa, encaixa, encaixa Vai Do rei de todo, então se encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Do rei de todo, encaixa Olha a pegada, olha o swing Olha a pegada, olha o swing Ela pediu foda, abraçou Para a sorte, cuspido de vampira E quando viu o malote O tia, a loira e o a morena Que escutaram, queriam, e eu vou Mano, fazia, não gosto Para ninguém, ela vai Depois mandou parar Não saia do empate Vai ter espaço pra todas que vêm Do meu, eu vou tocar o piru, mas Relaxa, relaxa Fala de dinheiro, rei, todo Encaixa, encaixa Rechevo de galenas Encaixa, encaixa, encaixa O tão na pegada do chão O rei de todo, encaixa As gãs do rechevo de galenas Ao vivo, ao vivo Sem pegada e vai O rechevo de galenas Encaixa, encaixa Encaixa, vai, vai, vai O rechevo de galenas Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa O sol e vai, 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 vai Alô, Tessin Alô, é Tchupa Alô, Júpiter Alô, Júpiter Puxa, Japinha Chibatonete, bora, GG De derranheri Não faz assim, não me toca assim Pois a cara me é fraca Sei que demoramos já um tempo Mas amor, espera Tirando meu pescoço Só que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro O que é que é que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de avançar Fazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não, só por pura verdade Eu só quero fazer tudo certo Todo passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Não faz assim, não me toca assim Fazer tudo certo Tentando passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tente ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Algo sem igual Algo sem igual Nunca sóis Julio Vão Cabeça Jem Marcilho Segurança Jemujapa Todas gravações Chama, vai! E olha diferente Me abraça e não sinto o seu calor O Ítalo de Fugas Então me sinto Eu vejo-me ferindo o coração E é perdendo a razão Você Melha página de um velho livro Não vou mais te esquecer E assim morre outra vez Meu coração Nessa estrela onde eu caminho só E o céu que se abriu Pra gente se amar Ficou simples E de repente Se escondeu de nós E onde a gente se perdeu Queria tanto chá E me lembra Eu só queria Te amar Então não vale a pena Eu tenho um amor que pena Não posso não Eu não consigo não Quero nossa vida De volta a alegria Que escapou Da minha mão Você Se quiser de repente Se escondeu de nós E onde a gente se perdeu Queria tanto chá E me lembra Eu só queria Te amar O Ítalo e divulga só Jaca CD's Abla atualizações A Gleuson Palmeiras do Piauí Aquele abraço Bora Gleuson Eu não posso mais amar Alguém quis Alguém quis amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um pato Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ame Além de uma transa que a muda legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que não sempre escolha Faça me sentir especial Tô fora desse vazio sentimental Sobre seu show e o japa Alguém E o braço na percussão É sim Eu não posso mais amar Alguém quis me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um pato Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ame Além de uma transa que a muda legal Eu quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ame Alguém que me ame Alguém que me ame Alguém que me ame Do fora desse vazio sentimental Não para desse vazio sentimental Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Insta já tá postado Hoje eu revoarei, hoje vai ser meu bolão de vaquejada Sua mulher é limpejada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Insta já tá postado Hoje eu revoarei, hoje vai ser meu bolão de vaquejada Sua mulher é limpejada do jeito que eu planejei O prazer que tá aí pra mesa vai O Ítalo de funções Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Insta já tá postado Hoje eu revoarei, hoje vai ser meu bolão de vaquejada Sua mulher é limpejada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Insta já tá postado Hoje eu revoarei, hoje vai ser meu bolão de vaquejada Sua mulher é limpejada do jeito que eu planejei Traz bebida aí pra mesa vai O Ítalo de funções 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 A banda que toca no seu parede Ai, ai, ai Só que nessa show eu já pá Ó o vivo E o Tassu na Pé Alô, pode É assim, ó Onde tem vaquejada Eu tô no meio com o meu paredão Cachaça, uísque, gelo, arrodeado de mulher Eu tô só com os parceiros Pensando uma vida boa É a vida de solteiro Onde tem vaquejada Eu tô no meio com o meu paredão Cachaça, uísque, gelo, arrodeado de mulher Eu tô só com os parceiros Pensando uma vida boa É a vida de solteiro Na pista toda alinhada Com batisteira do lado A novinha fica doida Quando eu derrumbe o cara Se tiver vida melhor Do que essa de solteiro Só se for a de volei de vaquejada Eu tô na pista toda alinhada Com batisteira do lado A novinha fica doida Quando eu derrumbe o cara Ou se tiver vida melhor Do que essa de solteiro Só se for a de volei de vaquejada Pode ter vaquejar Eu tô no meio com meu paredão Caxa, sal, whisky, gelar, rodeado, tem mulher Eu tô só com os parceiros Ensino uma vida boa é a vida de solteiro Pode ter vaquejar Eu tô no meio com meu paredão Caxa, sal, whisky, gelar, rodeado, tem mulher Eu tô só com os parceiros Ensino uma vida boa é a vida de solteiro A pista toda alinhada Com batisteira do lado A novinha fica doida Quando eu derrubo o gato Você tiver vida melhor Do que essa de solteiro Só se for a de dupla de vaque Eu tô na pista toda alinhada Com batisteira do lado A novinha fica doida Quando eu derrubo o gato Você tiver vida melhor Do que essa de solteiro Só se for a de dupla de vaque O Vitor Divulgações Ao Viver, ao Viver A pegada tu já tem a diferente Ao Viver, ao Viver O Viver Legenda por Sônia Ruberti